Olá, eu sou a Marie, estudante de Engenharia Civil. Eu escolhi a UMIPAC por conta dos seus professores, que a maioria deles são professores que são mestres e doutores, e também por causa do laboratório, porque nas aulas teóricas a gente já consegue aprender bastante teoria e no laboratório a gente vem colocar em prática, aprendendo mais. E também por causa da biblioteca, que é sempre muito completa, tem tudo que a gente precisa. Então, se você quiser vir estudar Engenharia com a gente, venha para a UMIPAC Barbacena. Quer vivenciar o aprendizado extraordinário na sua vida? Venha para a UMIPAC Barbacena.